A entrega oficial das viaturas foi na sede do 21º Batalhão de Polícia Militar na manhã desta sexta-feira. As quatro Dusters foram repassadas pelo governo do Estado através do deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Paraná, Coronel Liabe. Faz parte das emendas parlamentares que foram no ano passado. Os parlamentares todos recebem um cardápio, que a gente chama, e cada deputado, de acordo com o seu segmento, com a sua vocação, ele destina essas verbas aí, vindo do governo estadual. As viaturas serão destinadas ao trabalho ostensivo em quatro municípios da área de abrangência do 21º Batalhão. As viaturas serão usadas pelas equipes de RPA, principalmente na área de atendimento à população. São para o município de Cruzeiro do Iguaçu, lá de Doisizinho, ali de Barracão e Capanema. Então, são viaturas que vão ser utilizadas na atividade fim mesmo da Polícia Militar. Após a entrega, o Coronel Li participou de um bate-papo com policiais militares no auditório do batalhão. O deputado, que trabalhou 35 anos na Polícia Militar e foi comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar em Cascavel, fez uma prestação de contas do trabalho realizado, esclareceu algumas dúvidas e falou da reforma da Previdência dos Militares.